A bola hoje é o nosso prato de comida, é o nosso último prato de comida, rapaziada. Bora, velho. Vamos lá, gente. A gente vai buscar a cereira do bolo. Como a gente sempre trabalhou, desde a primeira partida, a gente falou aqui. O nosso time era pra chegar a terra da festa e da festa pegar a cereira do bolo. A gente hoje é terra nova que vai passar por cima. Vamos aí. A bola hoje é o nosso prato de comida. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido, é só você ligar pra ele. Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros. Acredita, acredita naquele que sempre te deu valor, naquele que sempre te ajudou. Senhor, acredita naquele que sempre te deu amor, naquele que sempre te deu amor. Aquele que sempre te deu amor, naquele que sempre te deu amor. Aquele que sempre te deu amor, Senhor, é acredita naquele que sempre te deu amor. Vivo campeão! 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 Vivo campeão!